Música Então tá meus amigos da internet Estamos aí hoje com uma visita aqui na cabine do Aparatos Móveis do 960 É o seu Gil do Rosa Ele vem lá de Osório Rio Grande do Sul, ele mora lá E vai contar um pouco pra nós, vai fazer as perguntas pra ele, vai respondendo né Como é que é a vida aí, o dia a dia Ele trabalha com chapa de... Segonha, de caminhões né Caminhão Segonha Isso Trabalha pra uma empresa só, trabalha pra mais empresas Não, é diversas Diversas que são as quantas linhas né Tanto importados como nacionais né Sim Então, trabalha com todo tipo de linha de importado até o nacional né E o que que faz um chapa que trabalha, que ajuda na... na... um segonha? Dirige o carro, ajuda a manobrar, ajuda a estacionar, o que que ele faz assim no dia a dia? É, o procedimento é assim né E daí tem que... os segonheiros das funcionárias que eles não conhecem né Tem que levar eles nas funcionárias, na porta das agências das funcionárias pra fazer a entrega E aí tem que fazer toda a manutenção da carreta né Tem que baixar os remontes, soltar as cintas Tem que... fazer todo o... o serviço da carreta dentro do hidráulico né Então a gente tem que... deixar no jeito né E também quando é... uns onze carros assim na funcionária Pra ir mais rápido aí a gente... eu desço um e ele desce o outro né Daí vai de dois em dois né E se daí tem onze carros né, daí é... é mais rápido né Então tem que fazer a parte do... do guia turístico vamos dizer né Tem que levar o cliente... que seria o motorista da carreta e o cliente no momento A empresa que tá fazendo a entrega Isso, na concessionária né, que é da... fui na San Marino ali hoje, na San Marino, lá da Xeno Fischer E depois de lá eu deixei ele na saída aqui da CIS Brasil onde eu vim contigo dali né Pra ele sentir no Pelotas Fazer o outro descarrego lá em Pelotas lá daí Sim Me sonharam lá em Pelotas da Fiat Que é só o carro da Fiat né Ah, muito legal E aí tem que também ajudar a manobrar, ver se tem lugar pra estacionar se não tem Tem isso, tem tudo isso também E cada concessionária às vezes tem um lugar assim que é numa rua que não tem muito movimento pra poder estacionar a carreta né Também, justamente Tem que ver tudo isso aí né Tem um lugar pra... por causa dos trânsito né, os guardas de trânsito não implicar né Os guardas de trânsito não implicar Sim, pode ver... depende do local que compare Pode arriscar levar uma multa né Sim E aquela... aquela parte em cima da... da cegonha lá pra tirar o carro lá de cima lá não dá medo? É, lá fica bem alto Fica bem alto Não pode ter medo de altura né Não, não, não pode ter medo porque eu subo lá em cima pra fazer toda a manutenção da carreta lá em cima né São pra todas as cintas dos... que é quatro cintas em cada carro né Sim Quatro cintas em cada carro E vem cinco lá em cima né É seis em baixo e cinco em cima aqui E... então os dois lados tem... do lado direito tem a gaveta da cinta do lado direito Do lado esquerdo tem a gaveta da cinta do lado esquerdo Então eu coloco... é... quatro cintas em cada carro É... são dez cintas do lado e dez da ontem E aí vinte e cinco tá lá em cima tem o ponto de dez na gaveta e dez na roda Aí fecha a gaveta certinho e desce pra baixo e... E vamos tirar os de baixo daí no caso né Quando o carro tá lá em cima tem que descer de ré deve dar medo né Ah, dá um pouquinho de medo não, mas daí... Aqui não tá acostumado né Isso, pra quem é o começo né, quando é no começo que tu vai descer né Os carros aí até tem que pegar o jeito né Mas é tudo carro novo né, é bom né É um carro novo Tem freio? Tem, tem, tá tudo novo, freio garra bem né Garra bem né Sim, é verdade O mais difícil não é descer, sabia que o mais difícil é colocar pra cima? O mais difícil é colocar pra cima Colocar pra cima, tá raro porque tem que subir com ele já em barato É, você não enxerga É, tem que subir já em alta velocidade Já pra botar de uma vez só lá pra cima E tudo isso tá arriscando a sair fora da prancha e cair pra baixo né Sim, sim Pra subir é mais arriscado e é mais perigoso Pra descer tem que não é tanto, porque pra descendo ele tá reto só tu largar ele e ele vem embora né Não tem tanto perigo E há quantos anos você já trabalha com esse serviço? Eu já faço 15 anos que trabalho nessa função 15 anos? É, eu pago ele em piação ou outro né Porque tem que estar em dia com o NNS né Aham Tem porque é por causa do tempo da aposentadoria né Tempo da aposentadoria E também né, que a família né, que as crianças precisem alguma coisa né, uma assistência Então a gente tem que ter né, tem que estar atualizado né, pra precisar de um atendimento ser atendido né Claro, claro, com certeza E se não hoje em dia se torna caro né, particularmente né E como é que funciona então, se o senhor já está há 15 anos nessa atividade, vários motoristas já tem o seu contato e já ligam e avisam antes Isso já tem, já tem o telefone né, e aí então eles já me ligam ali em Osório Eles vem lá de Minas, lá de Betim, lá da fábrica da Fiat E aí chega ali em Osório e eles já me ligam, ah Gilto, tô aqui em Osório, tá onde? Ah, tô aqui, tá um lugar na Friway, ah nem cara serviço que eu tô passando aí, tá lora Eu já saí aqui em Osório, né, me aguarda aí Aí eu aguardo ele ali, embaixo do pedudinho, na sombra ali, tudo isso, tudo isso, tudo isso Fica, tá guardando ele, é Aí quando eu vejo de noite que vem vindo uma serponha, eu já me apresento né, porque daí Se é aí, ele já vai parar, porque vem muitas carretas né, daí tem que se apresentar pra ver assim E aí você vem até Porto Alegre, aí depois pra voltar, geralmente, segue alguma carona Isso, não, mas às vezes, tu sabe que eu já volto com eles né, porque eles vêm voltando pra cá, pra ir embora pra Betim de novo Às vezes descarregam todos os carros aqui na região aí Isso, e já volto com eles também, normalmente Aqui agora tu pode ver que vem vindo uma serponheira aqui ó Essa ali é da Brazul ó, Brazul, né, tem a Transera, tem a Brazul, a Tegma, a Automorte E a, essa também a, tem umas quantas linhas né, que é a da Kia né, a Transilva, o Chansu Motors Todas as linhas né, que nem eu te falei, eu, é, esse aí é o, é o trabalho né, do Chapa Cegonheiro né Chapa Cegonheiro Sim, Chapa Cegonheiro Outro tipo de Chapa faz ou não? Não, não, aí tem o Chapa Carga Seca né, que descarrega só caminhões né Você só faz Cegonha Isso, eu trabalho mais com... Você está na Cegonha Então vamos, da Cegonho né Que é o, a minha especialidade né E como é que você chegou nesse, nesse ramo? Sim Como é que começou, como é que começou essa história? É, porque na época que eu comecei a trabalhar com Chapa Era, falava, era muitos caminhões né, tinha diversos caminhões parados na estrada Então, eles não, eles não pegavam só o que trabalhavam com Cegonho Eles pegavam qualquer um, daí eles, é, o que, quem estava na hora, no momento na estrada né Então, eles pegavam Isso, e faziam o número muitas vezes de, não tem muita gente tá, eu ali no caso e aí ele me levar né No caso E aí foi fazendo conhecimento com a turma, o pessoal foi te pegando de novo e tal Foi isso, fui aprendendo né, fui, fui E aí foi, aí foi unificando pra, pra essa parte aí da Cegonha Isso, essa função né, no caso né E aí foi ali que eu me adaptei né, com o trabalho de Chapa Cegonheiro né Chapa Cegonheiro, tem que conhecer né, porque até sair com uma carreta de automóvel não é que nem sair com um caminhão de carga seca né Carga seca passa em qualquer lugar né, a Cegonha não, a Cegonha já tem o caminho certo Pra passar com ela é por causa das alturas, árvores e segura Pra não ter avalia nos carros E aí você veio pra Porto Alegre, grande Porto Alegre, então você conhece os caminhos todos né Sim, faço todos Como é que tu conheceu o Porto Alegre, trabalhou dentro de Porto Alegre? E aí alguns que a gente não conhecia, a gente parava e perguntava para o motorista em táxi E ele já informava pra gente Aí a gente ia assimilando aquela linha ó Essa nós já subindo onde que é e coisa tal E assim, aí também quando eu fazia entrega no endereço Eu já passava na frente dos lugares e tudo já via Aqui é rua tal, aqui é tal rua, ali é tal rua Então pensei que quando eu pegasse uma entrega Eu já sabia, ó, já passei lá na frente assim, onde que é Sim Então assim, tudo eu ia gravando né Na cabeça era um computador né É E aí, você mora em Osório, eu moro em Osório há muitos anos não? Eu já assim, faz... é 26 anos que eu moro em Osório 26 anos que eu moro em Osório Sim, eu tô com 46 né Desde os 20 anos de idade Já eu moro em Osório, né E 15 anos de estrada 15 anos de estrada E lá em Osório, lá como a gente tava comentando Aí você mora perto da Lagoa, né Sim Lagoa dos Claros Lagoa dos Claros É É a lagoa que passa... E pertence a Borrúcia Borrúcia ali que vai sentindo os cataventos ali O parque óleo, né Mas aí você, que nem nós estamos indo agora pra Osório Você mora à direita da Freeway ou à esquerda da Freeway? Não, eu moro pra direita Eu disse em frente ao nacional ali Ah, sim E foi sentindo a rodoviária A rodoviária nova ali de Osório De Osório Ah, e ali... Você tava comentando ali a questão da Lagoa, né Que tem bastante... Bastante lendas aí sobre a Lagoa, né Tem Tem a história da noiva Tem a história da cidade perdida Tem, né Tem até um tesouro ali por ali também, né Mas ninguém achou tesouro ainda, né Não Esse aí seria bom, né Que se achasse, né Se achasse tesouro Que se achasse, ia ser bem... E tem uma... Tem uma ilha no meio da... Essa ilha... A água da Lagoa, com uns anos ela aumentou e essa ilha sumiu? E subiu a maré da Lagoa, né Aham E a Lagoa e a... E a ilha foi desaparecendo, né Mas ela se encontra ali no meio da Lagoa, né Por ali, né Sim Mas... Que até ancorava muitos navios ali antigamente, né Hoje não ancora mais, né Ela atracava muitos navios ali Mas a Lagoa tem saída aonde? Ela tem saída pro mar? Não, da saída pra cá, pra... E vai sentindo também o mar de Cidreira, Pinhala, Magistério Tem saída pro lado de Palmares aqui, sabe Ah, tem saída pro lado Sim, tem saída pra lá E antigamente, antigamente, navegavam mais ali Navegavam mais ali Mas aí, aconteceu alguns naufrágios também Isso, afundou os outros navios ali Na Lagoa ali, dos Balos Afundou, afundou Davios ali já Vou ver só Mas aí... É bom pra pescar ali Botar rede e tal, né É, ali é bom de pesca É bom de peixe ali Ali dá umas tainha bonita ali Umas tainha de 600kg ali Sim Mas é só na rede, né Porque elas não caem o sol, né Mas e... Se tiver que pegar o barquinho lá E passar no meio da Lagoa de noite aí O senhor passa ou não? Não, não Eu não quero risco Eu não quero risco, né Eu respeito, né A água, né Que a água tem que... É, a água tem que estimar, né É... É... Mas a... Por causa do vento das lendas também, né É, é... Da história, né É muito historiadora, né Então a gente tem que... Tem que levar tudo ao pé da letra, né Que nem CDX, né É, né Vai que aconteça, né Pois é Já pensou Que... 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 Que tem ali no meio É forte o vento ali, né Também E aí balança muito ali Faz muita onda ali, né No meio dela mesmo, sabe Sim Porque aquilo ali tem água doce E... Tu olha assim, parece que é mar Mas não é Tu leva doce E aquelas ondas levantam tudo por causa do vento Que é muito forte ali Tá certo Outra coisa que eu queria perguntar pra você, seu Gil É... Você tem um sotaque um pouco diferente, assim É... É o sotaque lá de Osório Ou você tem uma outra nacionalidade? Não... É o sotaque de Osório mesmo Porque eu sou na... Na turminidade aqui em Santo Antônio da Patrulha mesmo, sabe Santo Antônio da Patrulha Santo Antônio da Patrulha Ele é... Era dos engenhos de Melado, ali Da Santa Patrulha Tem um sotaque puxado pro lado do... Do português de Portugal É... Porque eu trabalho muito com o pessoal aí Que é lá de cima, né Então a gente vai... Falando quase do mesmo jeito deles, né Que eles passam pra gente, né Eles estão falando com a gente, né Porque na verdade aqui em Santo Antônio da Patrulha É... A colonização açoriana, né Isso... O pessoal que veio dos Açores Que são ilhas que pertencem a Portugal É... Justamente também Das Açores Sim E como eu sou mais do meio do estado Sou da cidade de Montenegro Ah... Já tem um sotaque diferente Dá pra perceber bem o sotaque puxado pro lado de... Do português de Portugal Ah, tá certo Você talvez não perceba Você talvez não perceba Mas eu... Eu como não tô acostumado Eu já percebi Tá certo E já nota, né A diferença Que tem... Que tem diferença Tem puxado ali pro lado de... Português... Do português dos açorianos, né Ah, tá certo Sim... É verdade, né É, já muda um pouco, né O palavreado assim, né Sai um sotaque mais afinado, né Um sotaque, né Que nem o... O povo querido ali também de Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina É... Um povo querido ali, né Que veio fazer parte do nosso Rio Grande do Sul aqui, né Ia inventar ali, né Mas daí... Não deu certo, né E... Mas o pessoal do Santa Catarina ali também, eles... E... E... Nesse ramo ali, voltando ali na parte da Cegonha Teve alguma vez, assim, que... Aconteceu algum imprevisto Estou pendurado com algum carro Alguma coisa desse tipo acontece, assim A gente não quer que aconteça, né Mas é... 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 Alguma situação, assim, que teve que... É imprevisível, né É... A gente tenta prevenir, né Para não acontecer nada Mas é... Os piores dias, dia a dia de chuva, sabe O dia de chuva, é Quando chove muito Fica muito escuregadio, né Tem que cuidar muito De cima da careta lá Para não cair lá de cima, né Cair lá de cima Do... Tá riscando a... Se pesar feio, né Porque... Tá riscando aqui na costela No escalo, né Tu cair lá de cima E fica... Fica... Muito escuregadio Os ferros lá em cima, né As pranchas, né Então... Tem que trabalhar já com um calçado Que tenha bastante... Tipo assim... Trabalho de... De empresa mesmo, né As coturnas Tem que estar com as botinas, né Já aqui... Pra ter bastante engarradeira Assim, né Pra... Pra se firmar bem, né Tá certo E... Já houve casos também Que dia de chuva Ahm... Tem que pôr o carro lá pra cima Porque os carro que as vezes desce enganado Pra... Que não vai ficar naquela condicionária ali Tem que voltar pra cima E aí tem de chuva que tá bem O chupimento forte mesmo As pranchas ficam muito escorregadias, né E aí tu... Tu já vai subir acelerado pra cima Pra subir, né Pra... Subir de uma vez Só pra não ficar patinando muito ali em cima E já tá resgando ele... Já patinar já de uma vez E sair fora da prancha, né Ahm... Interessante E tá com uma parte de um carro pra fora, né Sim E aí tem que tentar rabiar ele pra cima de volta Pra... Se ele... Se... Há possibilidades que vem Que ele não vai cair mesmo pra baixo, né E já houve a vantagem de... Subir ele... E já cair pra baixo, né Já cair, cair de pico, né Cair de pico, né Cair de pico já... É... Perda total, né E aí... Apesar de ter esse muro, né Em culpa, mas... É arriscado o acidente, né Com a pessoa que tá ali... Com a pessoa que tá ali... É... E a fábrica... Eles pedem pra botar o cinto de segurança Pra tirar... E botar... Ou... É... Depende de cada caso, é cada caso Não... Eles pedem... Eles pedem toda a segurança Eles pedem toda a segurança Eles pedem que... Não venha nenhuma avaria no carro Que o carro chegue em segurança Ele é funcionário E entrega na mão do cliente Sim Sem nenhuma avaria Seguem... Mas... É que eu pergunto assim... Sobe lá em cima Pra pegar o carro Entra no carro Tem que botar o cinto de segurança? Não... Não precisa Não... Não precisa disso Só... Tem todos os cuidados, né Não tem esse... Tirar ele lá de cima, né Tirar... Cuidar pra não bater em nada Pra não... Não der uma amassadinha Nem o piscão Nem nada, né Porque... Daí... Tem que pagar, né Daí eles cobram da... Da fábrica, né Eles fazem a manutenção ali mesmo, né Dão uma chapeada ali Com o estalo ali Dão... Uma ajeitada Mas aí eles cobram da... Da fábrica daí Ah, beleza E... Pra nós sinalizar assim Não sei se tu quer... Deixar um recado aí Que é um... Dar um conselho aí Pra quem tá começando Na profissão de chapa Chapa em geral, né O que que... O que que pode fazer assim Pra... Pra ser um chapa legal, né E conseguir... Conseguir... Ser feliz na vida, né Bastante serviço Conseguir se dar bem, né Sim... Verdade, né Pra... Pra progredir, né No trabalho, no ramo Tem que procurar conhecer bem, né Tem que procurar... Fazer... Fazer bem feito o trabalho, né Daí... Pra ti não correr risco nenhum também Tanto de... Se machucar, se pisar assim E... Fazer com segurança, né O trabalho também, né Porque... Tem que fazer... Procurar fazer amizade com os motoristas, né Porque... Trabalhar direitinho Tu sempre vai ter serviço, sabe Eles vão... Eles vão te procurar Eles vão passar o teu contato pra outros Mesmo que eles não venham Eles estão em tal lugar lá E eles perguntam Ah, tu não sabe alguma pessoa lá Tô indo pra Porto Alegre Eu vou precisar pegar uma pessoa lá Pra trabalhar comigo lá E com o estado Não, tem... Tem o Gildo lá E com o estado Liga pra ele E ele... Né E passa lá É... A loufora ao longo dele Seriedade, honestidade e capricho Sim É verdade Trabalhar direitinho Tem que ser honesto, claro Honestidade Honestidade e humildade, né Tem que... Né Tem que ser bem amigável, né Tem que ser... Sincero, né Sim Trabalhar... Procurar fazer o... Leão Quer dizer assim... Fazer o nome É, isso Tem que... Fazer o nome Se identificar, né Com aquilo que a gente faz, né Tem que gostar, né Claro, tem que fazer Fazer gostar Se não gostar, tá ralado, né Fazer bem fim o tempo Aí tu não vai fazer uma coisa de má vontade Tá riscando a te pisar Ou... Não vai sair bem fim pro serviço Sim O motorista vai ainda te dizer Pô... Tu peguei... Tu sabia fazer Ou tu... Tu conhecia Tu... Tu sabia magra Ou tu sabia, né Claro Mas tu não sabe Pois tal Deve ter me dito Ou... Eu não sei muito Eu tenho vontade De... De ir lá contigo Lá fazer o serviço Mas eu não sei Fazer todo o serviço Mas o que eu sei Aí entra a honestidade É... É... A honestidade Não é só tu... Tu enganar as pessoas Ou querer passar pra trás É... A honestidade É ser honesto Nessa parte também Dizer até onde que a pessoa pode chegar Pra não deixar... Não frustrar a outra, né Sim... Porque daí tu chega lá no serviço Que tu falou pra ele Que sabia fazer tudo Aí tu chega lá Tu... Ele vai notar Tu... Não, mas como é que tu tá fazendo Isso aí assim? Mas não é assim É assim, ó... Desse jeito Diz que sabia Agora tu não sabe Aí tu já mentiu, né Então tu já chega E já diz Ó... Eu não sei fazer Né... Do jeito que é pra fazer Mas um pouco Eu entendo Se tu tiver paciência Se tu... Não tiver pressa Tu acha que dá E o voo Aí sim, né E vai pegando Vai pegando Vai aprendendo Né... É... E ninguém sabe Ninguém nasce aprendendo Né... Claro... Tem motorista que já... Ele já prefere Já uma pessoa prática Que até pra fazer o serviço Que daí ele... Às vezes ele quer descansar Ele vai pra... Chega no local Ele encosta lá E aí tu faz o serviço Que eu vou descansar um pouquinho Porque eu não dormi lá em todo Eu tô indo direto E aí eu vou descansar um pouquinho Lá daí tu faz o serviço É... Aí sim E daí tu já não sabe Ele vai ter que ficar ali Pra... Pra te orientar Como é que é feito Né... Beleza Então tá Ju... Muito obrigado pela entrevista aí Sim... Foi um prazer Né... E... O... O Chapa... É uma pessoa essencial No ramo do transporte Sim... No ramo do transporte É... Hoje... Todas as partes são fundamentais Para o transporte E o Chapa tá nessa parte Sim... Também... Sem o Chapa nós estamos... Sem o Chapa o motorista tá ralado É... Tanto o Chapa precisa do motorista Como o motorista precisa do Chapa, né Exatamente... Às vezes o motorista sabe onde é que é Mas aí ele precisa da pessoa pra trabalhar Pra fazer o serviço Exatamente... Beleza... Estamos aqui então na BR290 Aqui é a Freeway E aí em direção a Curitiba E aí eu encontrei o Gil no caminho ali na saída Na... Na Avenida Cis Brasil em Porto Alegre Subindo a louva Fazendo o retorno, né Ai mas outra coisa... Ah vamos dar carona né Tão vazio por que que não Vamos aproveitar E se você... Acha que tá seguro Que tá legal E alguém pedir carona Pessoal... Vamos... Vamos... Vamos abrir o coração e vamos dar carona né O pessoal precisa de carona também né E... Sendo de dia aí A gente olha né A gente sabe né Ah... Quem é... Quem é quem Assim o cara já tem uma ideia mais ou menos né O cara fica esperto ali Eu vi que era o senhor ali que... Que é do ramo né E... Que era... Deu pra ver que era chapa Já encostei Vamos embora né Vamos... Vamos pra Osório Vai chegar... Agora são... Ah... Exatamente 13 horas e 34 minutos Ele saiu que horas de manhã de casa Júlio? A gente não saiu era... Cinco horas Cinco horas da manhã Cheguei por torno de sete horas ali em Porto Alegre Vai chegar duas horas da tarde em Osório Vai chegar em casa vai... Almoçar com a patroa Sim... Vai chegar cedo em casa Vai chegar cedo em casa Vai pegar a linha e vai pescar ainda É... Não... Tem alguma coisa assim pra fazer em casa Sempre tem que dar uma... Uma arrumação né Que a patroa sempre quer... Tem que dar alguma coisa em casa né Porque agora... Chegando do lado do Natal né Tem que dar alguma coisa... Ah... Isso que beleza Dá pra dar uma descansada hoje a tarde aí Sim... Dá uma descansada pra amanhã cedo de novo né É... Tá pessoal muito obrigado aí Assistam o vídeo E se gostarem dá um ok ali embaixo no... No... No joinha E... Aguardamos mais um novo vídeo Toda sexta-feira às 20h Aqui no canal do Marcelo Aparatos Valeu? Grande abraço Isso aí Tchau